Música Hi pessoas, mano, como é bom estar em casa Amei em cama, eu te amo, sinto a sua falta Ah, e agora eu vou no mercado pra quê? Ah, foda-se, eu não sei por que eu fiz isso Pra comprar as coisas da minha dieta Mano, vocês estão ligados que tipo, quando a gente vai gravar vídeo Às vezes é bom você passar um por na cara assim pra tirar a luz e tal Tirar a oleosidade Aí tá, beleza, eu tinha um Aí o que aconteceu? Acabou Aí eu falei, ah, tem que comprar outro então, né Aí eu cheguei lá na loja, falei, moço, precisa de um e tal Ela falou, qual que é o seu? Eu falei, não sei Ela falou assim, eu acho que o seu é esse aqui Testou só aqui e falou, é esse E eu, tipo, mó ingênua, falei, ah, é esse mesmo Fui lá, paguei caro pra caramba desses negócios que não são baratos Pois é, vou mostrar pra vocês E eu achei que era o meu Saca só Estou com uma testa vermelha Vocês não estão entendendo, olha isso aqui, mano, olha aqui Eu estou com a testa vermelha Tudo vermelho Vocês acham que eu estou mentindo, né Ai, que merda, mano, eu não acredito nisso Eu comprei o errado Parece que estouraram alguma coisa na minha cabeça que eu estou sangrando Enfim, a mulher com certeza fez isso de sacanagem Só que ele tirou uma onda da minha cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto